E o Carnatal é um dos atrativos da nossa cidade no mês de dezembro e esse ano deve movimentar mais de 60 milhões de reais na economia local. O Carnatal se revela como uma festa já consolidada no calendário cultural da cidade. Anualmente, turistas de todos os lugares do Brasil e até de outros países são atraídos pela micareta, transformando-a em um evento que não só encanta, mas também que impulsiona a economia local. Hotéis, restaurantes e comércios em geral experimentam um aumento significativo de demanda antes, durante e depois da festa. A oferta diversificada de produtos e serviços, aliada à hospitalidade característica da cidade, cria uma experiência turística única e memorável. A expectativa é muito grande da alta estação, que Natal não é só de sol e mar, né? Nós estamos aqui em Ponta Negra, nessa linda paisagem, nesse lindo mar, mas nós temos também uma excelente cadeia hoteleira. São em torno de aproximadamente 54 segmentos que o turismo agrega. De acordo com os organizadores do evento, a expectativa é que esse ano a micareta movimente mais de 60 milhões de reais na economia potiguar, superando o valor do ano passado. De acordo com o levantamento feito pelo Instituto Fé Comércio RN, em 2022, os gastos dos foliões com a participação na festa, direta e indiretamente, movimentaram cifras em torno de 60,8 milhões de reais em toda a cadeia do turismo. Desse montante, 41,9 milhões vieram dos turistas. Já os residentes da capital potiguar deixaram 18,9 milhões de reais. Para a secretária de turismo de Natal, além das belezas naturais, o evento é um atrativo a mais para o rol turístico da cidade. Agora vem a autoestação, né? Começamos com a 32ª edição do Car Natal, onde atrai diversos turistas, não só a nível nacional, como também internacional. E isso é muito bom, porque fomenta a economia da nossa cidade, gerando emprego e renda para a nossa cidade natal.